Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer uma estrela de chaveiro e o que nós vamos precisar é de agulha, eu uso agulha 10 da Círculo, uma menor para fazer os acabamentos e uma tesourinha. O fio de malha eu estou usando o da Lambô, que é de lycra, que é o meu preferido, né? Mas pode ser qualquer fio de malha e agulha também, aí vocês, a preferência de vocês. E uma argolinha para poder finalizar o chaveiro. A estrela, a gente começa com o anel mágico, um ponto baixo. Aí faz mais três correntinhas, uma, duas, três. No primeiro, a gente faz um ponto baixíssimo, no segundo, um ponto baixo. Aí dentro do Círculo Mágico, um ponto baixo. Três correntinhas de novo. No primeiro, um ponto baixíssimo, no segundo, um ponto baixo. Dentro do Círculo Mágico, um ponto baixo. Três correntinhas. Pegando só a alcinha de trás. No segundo, um ponto baixo. E é o mesmo processo. Eu vou fazer cinco... Cinco pontinhos aqui da estrela. Mas pode fazer com quatro, com seis, aí a preferência que vocês tiverem, né? Um ponto baixo. É um ponto baixo. A última agora. E fecha. Com um ponto baixo. E fecha o anel mágico. Ó. Aí puxa o fio do anel mágico, fecha. Aqui nós podemos cortar. Puxa aqui, ó. Nessa última correntinha, a gente vai puxar esse fio pra trás. Aqui atrás, dá um nozinho. Ou pode cortar direto. Ou você pode passar o fio por dentro com uma agulha menor pra não soltar. Aí pode cortar o fio que sobrou. E ficou assim, nossa estrela. Aí, ó. Aí podemos, pra fazer o chaveirinho. Passar o chaveirinho. Passa por dentro. E finaliza. Só isso. E aí, ó. E aí, ó.